Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, junto aqui com o meu parceiro Nels, fala aí Nels Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Tchuma Dessa vez tamo aqui no Rocket, mas vamos trazer um videozinho diferente pra vocês hoje O vídeo de hoje vai ser o seguinte, nós vamos tá ensinando pra vocês como conseguir jogar Nesse mapinha, por exemplo, que é um mapa personalizado da Steam Como jogar com seu amiguinho aí no multiplayer online Não tem muito segredo E acho que é isso né, Nelsão É isso mesmo rapaziada, a gente trouxe aquele primeiro video lá de como instalar o Bakes Mods Que vai ser meio que um complemento a esse Então, mas antes da gente partir né, pra esse video A gente queria pedir pra vocês já deixarem o like aí, vocês se inscreverem no canal Comentarem aí o que vocês acharam desse video, se vocês querem mais conteúdo assim Mais conteúdo de gameplay, já dá a opinião de vocês aí E é isso, bora parar de enrolar e vamos pro assunto direto E aí, Nelsão, roda a vinheta Bora Beleza rapaziada, já estamos aqui na tela do Bakes Mods, no site do Bakes Mods, que é o nosso primeiro passo aqui do video Mas antes, só uma coisa que eu queria falar pra vocês É que você vai ter que ter o Bakes Mods instalado pra gente conseguir fazer isso Então se você ainda não sabe como fazer isso, como instalar o Bakes Mods A gente tem um video aqui que mostra certinho o tutorial, o passo a passo A gente instalou ali na prática com vocês E vai tá aqui no e-card, então já clica aí se você não viu esse video ainda Porque esse aqui vai ser um complemento desse, fechou? Então é o seguinte, com o Bakes Mods instalado, a gente vai entrar aqui de novo no site do Bakes Mods A gente vai vir aqui na parte de plugins Pra ele carregar E a gente vai instalar o Rocket Plugin Já tá até pesquisado aqui no meu Com o Rocket Plugin aqui, a gente vai dar um procurar E vai ser esse segundo aqui É só a gente clicar em cima dele E aí, install with Bakes Mods aqui Eu não vou instalar aqui, que o meu já tá instalado Mas é muito simples, é só você clicar nesse botão E ir seguindo até ele instalar Que ele já vai tá dentro do seu jogo lá Bem rapidinho essa parte aqui E boa! Rapaziada, nessa parte aqui que o Nelson falou de instalar Quando você clicar nesse botão Se você já tiver o Bakes Mod instalado Ele só vai abrir aquela caixinha CMD preta Vai executar a instalação Não precisa fazer mais nada É só um clique e já tá pronto, beleza? Bora, rapaziada! Continuando aqui, o próximo passo que a gente vai precisar A gente vai precisar desse carinha aqui, ó Admin VPN A gente vai deixar o link na descrição aí É só pesquisar aqui no Google esse primeiro link A gente só clicar em Free Download Escolha o lugar que você quer salvar aí Certo? Tá baixado aqui, já vou abrir ele Dá um sim pra executar No meu caso aqui, o meu já tá instalado Na instalação você vai tá podendo mudar o diretório dele e tudo tal Mas eu recomendo deixar no padrão Porque isso aqui vai mexer com a rede nossa, certo? Vai ser através desse aplicativo que a gente vai criar uma rede entre a gente E o amigo que você quer jogar Então eu recomendo deixar na pasta padrão Só ir dando Next A hora que abrir Vai aparecer uma janelinha que nem essa daqui pra vocês Certo? Admin VPN Vai ter o nome do seu computador e o seu IP aqui E aqui embaixo Não vai ter nenhuma dessas redes O que a gente vai tá fazendo? Clicar aqui em Rede Criar nova rede Aí vamos lá Pode dar o nome que você quiser aí Eu vou deixar aqui tudo em minúsculo Tutorial Opa, escrevi errado Tutorial RL maiúsculo E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Criou a rede, beleza? Você tá sozinho nessa rede por enquanto Agora o Nelson vai mostrar pra vocês aí como que faz pra entrar na rede Beleza? Vai lá Nelson, mostra pra eles Bora Beleza galera, agora que seu amigo já criou a rede A gente vai tá entrando nessa rede Então lembrando que as duas pessoas que forem jogar juntas Tem que baixar 2, 3, 4, quantas vocês quiserem aí Mas a gente vai vir aqui em Rede Entrar em Rede Existente Vai colocar o nome da rede que o seu amigo criou Igual o Nelson fez Então no caso dele era Tutorial RL maiúsculo Vai colocar a senha Então, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Entrar Ele vai carregar um pouquinho E pronto A gente já tá dentro da rede Já tá mostrando aqui ó Tutorial RL E PC Matheus Que é o do Nelson aqui Já tá junto com ele Então aqui já vai aparecer exatamente o IP dele Que é justamente o que a gente tem aqui E é o que a gente vai tá usando pra entrar Na mesma tela e pra jogar junto dentro do workshop Bora lá rapaziada Pra gente continuar aqui O que a gente precisa ter agora É o mapa personalizado que você quer jogar né No outro vídeo que a gente já deixou no card aí Instalando o Bakes Mod A gente já mostrou Mas eu vou passar rapidinho aqui pra vocês A gente tá aqui na Na workshop da Steam Na página do Rocket League mesmo E aqui meu A gente tem uma infinidade de mapas personalizados Certo? A gente pode clicar aqui em qualquer um É... Sei lá Esse do Angry Beards aqui Que inclusive a gente já fez o vídeo no canal Se você ainda não viu Corre lá pra ver A gente vai tá fazendo o que? Copiando esse link aqui Certo? Aí a gente vai vir nesse outro site Que é o Steam Workshop Downloader Copia esse link aqui E só Colocar em Downloads Aqui Vai baixar o mapinha já Um... Uma pasta compactada E aí a outra etapa importante é o seguinte Vocês vão tá precisando achar A pasta de instalações Do... Da Epic Games aqui Do seu Rocket League A minha no caso Eu mudei o diretório Eu sei que ela tá aqui Então eu vou vir aqui na instalação do Rocket League Você vai tá encontrando essa pastinha do Rocket League aí no seu game No seu PC Vai vir em Tag Game Na verdade Cooked e PC Console Se o seu... Se o seu Rocket League não tiver Essa pastinha mod Você cria ela Desse jeito Tudo minúsculo Dentro dela você vai tá criando Outra pastinha É escrito AC Plugin Tudo minúsculo E aqui dentro Vocês tão vendo que eu já tenho vários mapinhas copiados O que você precisa fazer é o seguinte Abre A pastinha zipada que você baixou o mapa E você vai procurar um arquivo escrito .udk E é esse arquivo que você vai estar trazendo pra dentro dessa pasta E a parte importante aqui pessoal Você vai tá baixando um arquivo udk Quando você copiar ele pra essa pasta Você tem que renomear aqui a extensão pra .upk Quando você der um enter ele vai pedir pra confirmar Você dá um sim Ele já vai tá na extensão certa pra funcionar direitinho o mapa Beleza? E isso aqui serve pras duas pessoas que vão tá jogando Junto tá? Tanto a pessoa que vai hostear a partida Quanto a pessoa que vai dar join Certo? Então vocês tem que ter O mesmo mapa Pras duas pessoas Exatamente galera E lembrando que quando você baixa esse arquivo compactado Vai ter uns 5 arquivinhos dentro dele Você precisa só pegar O que tá escrito udk Exato Eu vou mostrar pra eles aqui ó Ó rapaziada Por exemplo essa aqui ó É uma pastinha que tem Eu baixei de um mapa certo? Às vezes pode ter só 3 ou mais arquivos aqui Tanto faz Mas o importante é esse aqui ó Vai tá o nome do mapa que você baixou E o .udk aqui É esse arquivo que você tem que arrastar pra aquela pasta Beleza? Beleza galera Agora que a gente já conseguiu baixar nossa VPN Baixou o nosso plugin Já instalou nossos mapas É hora de vir aqui pro jogo Então antes de iniciar Claro A gente deixa o BaxMod aberto Então você vai lá Abre o BaxMod Abre o Radmin VPN Já deixa configurado a rede junto com o seu amigo E abre o jogo normalmente Aqui dentro do jogo A gente vai apertar o F2 Que é justamente o que o BaxMod faz Vai vir em plugins Vai vir no Rocket Plugin Que é justamente o que a gente baixou E a gente vai vir nesse botão aqui De Open Rocket Plugin Guide Aí beleza Clicando aqui A gente vai ter Essa aba Que é justamente pra você Tá criando seus mapas Dentro desse plugin Aqui você pode criar Um mapa normal Então tem só car Hops Snowday Rumble Enfim Aqui você consegue mudar Tudo que você quiser Então as cores dos times Como é que vai ser a gameplay Então o tempo da partida Tudo aqui você consegue trocar Tem algumas configurações diferentes É legal se você quiser dar uma olhada Mas a parte mais da hora Que a gente tá trazendo aqui É a dos mapas personalizados Então é só a gente clicar nessa caixinha aqui De Enable Custom Maps E escolhe qualquer um daqueles Que a gente baixou Sempre que você baixar um mapa Ele vai tá aparecendo aqui Então aqui a gente vai pegar um de exemplo Então vamos lá Vou pegar aqui o do Tron Por exemplo Então a gente deixa o rastro lá E o parceiro explode Se ele passar Tem vídeo no canal inclusive Então vou clicar aqui nesse mapa Beleza Vou ver se eu consigo Se eu quero mudar alguma coisa Aqui dentro né Então eu posso deixar Sei lá O tempo Limitado O tempo 10 minutos Vamos deixar E aí é só a gente clicar aqui no host Clicando no host Dentro do próprio jogo Ele já vai tá mudando aqui Completamente É Pro mapa que a gente vai tá Pro mapa que a gente criou aqui Então agora a gente só esperar o Nelson entrar Que a gente já consegue jogar junto Beleza rapaziada Tô aqui dentro do jogo também Segui os passos do Nelson lá O Bakes Mod já tava aberto O Hard Min tá aberto Apertei F2 aqui pra abrir o Bakes Plugins Rocket Plugin Open Rocket Plugin Guy Aqui foi onde o Nelson Hostiou a partida né A parte de dar join É essa parte do lado direito Aqui certo Esse P que eu tenho copiado Aqui em cima Que vocês não vão tá vendo Porque eu vou borrar ele Né Pra vocês não descobrirem a nossa rede É Você vai copiar isso aqui Lá daquela rede Que você criou no Você criou no Hard Min Junto com o seu amigo Vou tá mostrando pra vocês aqui Ó Tô aqui no No Hard Min Você vai clicar com o botão direito Em cima da máquina Do seu amigo aqui Copiar o endereço IP Aí voltando lá pra dentro do jogo Você vai clicar aqui Ctrl V Tá copiado o IP do seu amigo A porta Você deixa essa padrão Do próprio aplicativo aqui Do plugin Ele criou a partida sem senha Você não precisa colocar nada Marca essa caixinha aqui De join a custom map E seleciona o mesmo mapa Que ele colocou lá no host Certo? Que foi o mapinha do Tron Vou clicar aqui em join Já tá carregando a partidinha Aqui no fundo Dá um ask aí Eu fecho aquelas janelinhas E a gente já tá dentro aqui Da partida Vamos clicar em auto Junto aqui E aí já era Tamo dentro da partida Só esperar começar E aproveitar aí O mapinha personalizada Lembrando que lá Na workshop da Steam Tem uma infinidade De mapas Certo? Então meu Agora é só aproveitar Pra quem não conseguia Fazer isso aqui antes Igual a gente Quando a gente descobriu Foi mó novidade E a gente tá aproveitando Muito isso aqui Isso aí galera Tem diversos mapas aqui Então tem alguns Que são Mais diversão Tipo esse aqui do Tron Que é pra você zoar Com o teu amigo Tem uns que são mais Pra treino Então Por exemplo Aquele lá dos rings Que a gente tava Logo no início Desse vídeo Então ele vai Depender muito Da sua vontade Do que você quer E se vocês quiserem A gente pode Pode tá trazendo Pra vocês também Os top 10 mapas Que a gente acha Enfim São ideias de vídeos Que a gente pode Tá trazendo E se vocês quiserem Já deixa aí Nos comentários Fechou? É isso então Rapaziada Beleza? Se vocês gostaram Do vídeo Se vocês entenderam Aí Ou se ficou faltando Falar alguma coisa Se precisar de ajuda Deixa nos comentários Aí que a gente Vai tá respondendo Pra vocês Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha pro teu amigo Aí que você quer jogar Junto E tamo junto Rapaziada Brigadão E falou Valeu galera Fui Tchau